Galera, dia de evento de lançamento do Kim Vara Pro, esse novo modelo da Salcone, né vida? Isso, vamos provar ele. É, a gente tá aqui na pista de atletismo, ó. Pra colocar o tênis pra jogo, o tênis tá bonitão aqui e a gente já vai mostrar ele pra vocês, fechou? Então é isso, acompanha o vídeo, tá muito bacana, foi sensacional esse evento. Então, bora! Tchau! E qual que é a do Kim Vara Pro? É ser um tênis daily training, tênis pra você ter um treinamento diário. Tênis focado em distância, mas lógico, você pode ir a qualquer distância, e com uma série de tecnologias pra trazer a primeira versão do daily training, que antes nós tínhamos a linha Speed, que é da linha, que tinha o Speed 3, que era em placa de nylon. O Kim Vara Pro, ele tem algumas tecnologias bem interessantes, como a gente fala de cabedal, um pedal extremamente respirável, leve, mas como um tênis daily training, focado em conforto. Então tem um colarinho mais acolchoado, uma lingüeta mais acolchoada, tem a amarração dele, o objetivo é que tenha um fit melhor no seu pé, uma palmilha com a tecnologia FormFit. A tecnologia FormFit é interessante porque ela abraça o seu pé durante a corrida. Vocês vão ver agora no treinão aí que o Júlio vai puxar vocês, vão sentir mais o tênis abraçando. Claro, essa tecnologia FormFit. Na palmilha eu tenho uma espuma que chama Power Run+, espuma mais aerada, com o objetivo de trazer mais conforto. Deixar um tênis extremamente confortável, com o objetivo de treino diário. Uma intressola, a intressola tem uma dupla tecnologia, isso é muito legal. Então eu tenho na primeira parte, Power Run PB, uma tecnologia de espuma que é a Power Run PB, ela é mais leve e mais responsiva. E na segunda parte eu tenho a tecnologia Power Run, trazendo mais estabilidade. Então de jeito que o tênis não fica extremamente macio, tem estabilidade e você tem a impulsão. E no meio das duas eu tenho uma placa de carbono 3x4, que vem daqui até a ponta. Então você tem um tênis com placa de carbono para o seu treino diário. É um tênis que no tamanho 40 ele pesa 280 gramas, tá? Então é um tênis que quando a gente fala de amortecimento tem uma excelente solução, porém com placa, impulsão. A tecnologia que está aqui, Speed Goal, é esse avalamento aqui na frente. A gente vai dar para que vocês quando inclinam um pouco mais o pé, vocês sentem uma certa impulsão. E galera, começamos aqui o treinozinho. Trotezinho leve aqui para dar uma aquecida. E daqui a pouco a gente vai partir para a pista de atletismo, para estar testando aqui com o Kim Vara Pro, galera. Olha aí, vou mostrar aqui para vocês. E galera, a gente acabou de chegar aqui na pista. Top demais, a pista está novinha. Foi recém-inaugurada. Olha aí, olha como está a bichona para vocês. Gramadão aí no meio. Grama sintética. Top, pista oficial de 400 metros. Largada aqui, olha. Bora, vamos continuar testando. Olha, de primeiras impressões aqui já foram 2 quilômetros. É um tênis que responde muito bem. Você está sempre correndo mais na ponta do pé, né? Ele tenta te jogar para você correr mais para frente, assim, ó. Não necessariamente na ponta do pé. Ele te joga para frente. Você corre mais inclinado, assim, para frente. Então você está sempre com vontade de acelerar. É uma sensação legal que eu tive com o Endorphin Pro. O Endorphin Elite da Salcone. E eu gostei bastante dessa sensação. E ele tem essa sensação também. É interessante. Daqui a pouco a gente vai fazer alguns estímulos de velocidade. E vai dar para ter um parâmetro melhor para vocês. Tá bom? Mas bora lá. Olha lá, o Marcel falou que eu perdi. Não sou mais treinador, não. Agora eu vou treinar aqui, ó. A Isa agora vai ver como é bom comer pastel e correr. Você vai ver assim, hein? O seu rendimento vai aumentar. Ah, gostei do caderno. Ah, vai. Viu? Viu? Já é uma técnica que funciona melhor. Já agrada aí o nosso... E não precisa fazer educativo, né? Exatamente. Não, não precisa. Não, não. Ela faz. É bom demais. Eu faço terça e quinta. O educativo a gente vai fazer desse cone aqui até o primeiro cone. Do primeiro cone até o segundo, vocês vão trotar confortável. Chegou lá no segundo cone, volta todo mundo andando para cá. Salvação, ô sol, Marcel. Você já trouxe o voz educativo, muito bem. E aí, galera. Agora a gente vai colocar mesmo para testar. Vamos fazer aqui algumas acelerações aqui na pista. Vão ser dois de 200 e depois três de 400. Galera, vai começar aqui agora já. E aí, bora? Vamos colocar dez anos para a hora desse. Vamos lá. Galera, agora vai ser o tiro de 400. Agora já está alinhado aí, ó. O primeiro vai ser com relógio e o segundo a cegas para a gente tentar adivinhar o tempo que a gente vai fazer. Vamos ver se a gente consegue adivinhar aí. 1,21, meu. E galera, agora a gente vai sair Pro tiro de 400 a cega Sem relógio Boa que é 1 minuto e 20 Vamos ver se eu vou acertar, o Julinho vai estar Anotando aí o tempo de todo mundo E bora Vai na cola aqui Vai fazer pão e 15 Vamos tentar né Vamos puxar 1 minuto e 20 para ver se vai sair mesmo Vamos ver se o Ruivão está arritmado Prepara Valendo Valendo Vale A gente fez o 34 Foi a Laís que fez 1.34 e falou 1.35. Aí, ó. Muito mais rápido. Olha aí, galera. Deu 1.17. 3 segundos mais rápido. A Lalafaque chegou mais perto. Eu fiz ontem isso, né? É. Quando 1.35 fez 1.34. Uma vez só e ganhou aqui o desafio. Não, eu fiz os dois tiros. Já tá um reloginho correndo isso aqui. Fez educativo, hein? Fez educativo. Hoje não fez, não. Ah, é? Não fez educativo. Eu já não fiz. E, galera, vamos em detalhes aqui agora o Kivara Pro, tá? Tô até com a colinha aqui do lado pra ficar mais fácil pra apresentar pra vocês, tá? Esse modelo aqui tem duas camadas de amortecimento, tá? A primeira é a Power Run PB, né? E a segunda aqui, que é onde tá escrito Nick aqui, ó. É só a Power Run, tá bom? A parte aqui de baixo, ela é direto na espuma, tá? A gente vai treinar com ele pra ver qual que vai ser a durabilidade. Mas ela tem uma tração boa, a gente testou na pista. Testou um pouquinho no asfalto, não senti escorregar, tá? Por enquanto tá tranquilo, né? Ele tem aqui na parte de baixo, no meio, no caso, né? A placa de carbono, tá? Ela é uma placa de 3 quartos. Ela começa um pouco aqui no... Um pouquinho atrás do meio do tênis e vai até o final, né? Então vai ajudar bastante aí na parte de impulsão do tênis. Falando agora em detalhes. Esse tênis aqui no tamanho 40 tá pesando 285 gramas. É um tênis que tem aí 8 milímetros de drop, sendo 42 milímetros na parte de trás aqui, por 34 na parte da frente, né? Então por ele ter mais de 40 milímetros aqui na parte de trás, ele é aquele famoso proibidão, né? Então é um super treino aí pra você utilizar nos seus treinos, mas isso aí vai ser mais pros atletas de elite. Os atletas amadores aí podem colocar na competição sem problemas, beleza? Mas aqui em detalhes o Quimvara Pro. E galera, treino finalizado. A gente fez um treino muito bacana já pra testar aqui, ó, o Quimvara Pro. E a gente já gostou bastante, mas dando uma resumida aqui de como que foi o treino, a gente saiu da Velocitar aqui do Anália Franco, que é bem pertinho aqui da pista, né, vida? Bem pertinho, a gente veio correndo até na pista. A gente veio correndo aí, deu umas voltas aqui pelo parque, porque aqui é o Parque do Serete, tá? E aqui dentro do parque tem essa pista linda aqui, que vocês viram aí nos vídeos, né? Então a gente chegou aqui na pista, deu quase 2.700, a gente fez algumas técnicas de corrida aqui, educativos, né? E depois a gente fez dois tiros de 200 pra ir sentindo tênis e depois dois tiros de 400. Sendo o primeiro a gente cronometrando normal no relógio e o segundo tiro, a gente tinha que adivinhar o tempo e correr sem relógio, né, vida? Correr na percepção de esforço, sem o relógio e só com o treinador esperando aqui, contando o tempo, né? É, e a Lalafa que chegou mais perto aí, ela chutou um 35, fez um 34, né? É, o tênis me ajudou com o segundo aí, que eu falei que ia fazer um 35, deu um 34, mas foi que chegou mais pertinho. Foi bem bacana. Aí eu tinha falado um 20, deu um 17 ali, mas tá bom. Mas agora bora falar o que mais interessa, que é o tênis, galera. O que que eu achei, tá? As primeiras 500 metros eu achei o tênis um pouquinho durinho, mas depois, galera, o tênis alaciou e ficou uma maravilha. Então, os primeiros passos que você der, não ache estranho, tá? Depois, quando você chegar ali perto de um quilômetro, ele vai começando a maciar e vai ficando mais gostoso, né, vida? Ele fica mais gostoso, assim, tem a sensação, dá um desconforto, assim, de mais duro, né? É, depois ele vai ficando macio. Esse tênis aqui, como eu tinha mostrado em detalhes, ele tem duas espumas aqui, mais a placa de carbono, né? Então, você sente a placa te empurrando, né? Lembrando que esse aqui é aquele tênis da categoria super treino, né? Uma categoria nova que tá entrando, que tá entregando muito conforto, sem deixar de lado também estabilidade e retorno de energia, né, vida? Muito bom, gostei. Agora vamos testar mais, né? É isso aí, a gente vai testar mais. Amanhã tem um longão na USP, provavelmente já vou colocar ele pra testar, né? Vamos colocar no teste. É, vamos colocar pra depois já trazer um review pra vocês, tá bom? Mas de primeiras impressões eu gostei. É um tênis que é bem confortável, ele é muito estável, né? Bem estável. Bem estável, é, bem estável, e ele é alto, e você sente a placa te empurrando. É, eu senti a mesma sensação de quando eu tô correndo com o Endorfin Elite, que ele fica te impulsionando pra frente, assim, então você tá sempre querendo correr mais rápido, e até é difícil segurar a corrida com ele, né? Você coloca no pé, você já fica assim, ó. É, já fica assim, já querendo ir pra frente, querendo correr, né? Então é uma sensação muito gostosa, importante, né, pra gente que gosta de performar, pra gente que gosta de correr um pouquinho mais rápido, essa sensação é muito bacana. Se você acha que tá correndo mais devagar, no fim você tá correndo até mais rápido, que foi o que eu fiz no tiro, né? É, exato. Mas é isso aí, é, isso aqui foi o evento de lançamento do Kimvara Pro, nessa pista linda aqui, né? E agora bora testar mais pra poder trazer aí pra vocês o review completo, né vida? Isso mesmo, acompanha aí. É isso aí, então se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de claro, ativar todas as notificações pra vocês não perderem nada. Então é isso, tamo junto, e até o próximo vídeo. Porra, para o sucesso. Fui! Tchau, tchau!